e aí é isso aí gente aí ó cada três quatro dias vai molhando vai molhando até nascer bastante litro que ainda para cortar o enxergar acompanha nós é amada por dia até que eu não pedindo ela o franguinho bom dia boa tarde a todos boa noite agradecer a deus por a vida por a saúde por tudo de bom livrar por livrar nós de todo o mal todo o perigo seja bem-vindo mais um vídeo que deus esteja presente na vida de cada um de vocês estou aqui malgustávio xepetel pegador de peixe grande já de madrugada já xepetel já tava perguntando em qual rio que eu ia virou pescador de verdade mesmo deus no comando acompanha nós aí não esqueça compartilhar se inscrever assistir o vídeo até o fim da força pra nós que acabamos de chegar aqui no riozinho aqui vamos ver se está uns bruto aí para nós né xepetel vamos lá sei gente aqui tá o riozinho aqui ó riozinho por nome de canela que nós tem a nossa ceva aqui também xepetel já tá ali já pegou uns três lambarizão já acompanhe aqui ó 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 eu tenho só no velho já falou que dá um quilo só aí já pegou um monte de lambari também ó tirar aqui para soltar vão pegar os grandes daqui a pouco eles aparecem a bitela soltar ali pegar mais acompanha aí gente vamos ir no outro poço no outro ponto ali que deu uma parada isso aí gente acompanha aí vamos ir para outro lugar aqui vou deixar um bruto aqui para nós opa será que escapou rapaz acho que é piau roscou na grama lá aí gente já escapou um lá para um piau aqui ó foi no meio das gramas ali não teve jeito de tirar ele gostava você já pegou outro bruto aqui ó o tamanho do bitela aí ó carazão quantos quilos vou soltar ele pegar mais aí aí gente já sai um bruto aí para nós aí ó o cavalo de traíro aqui ó chepetel tá aqui tentando pegar um piau aqui já escapou duas vezes né chepetel tá aqui ó estamos indo na parte de outro lugar aqui ó vamos ver se está um ar bruto aqui para nós aqui ó em outro ponto agora vou subir para a riba aí batendo poço aí vai pegar uns bitela aí poço bom aqui ó aqui ó ó ó ó ó ó ó ó zobontam aqui ó bonita e que uma esquina chamada é um p Clock Th 50 e É isso aí gente, tá lá no riozinho Malchapeteu lá e o celular descarregou, agora estamos aqui em casa aqui, eu e Amanda, com apelido de Chiquinha, pescadora também, deixar uma dica para vocês aí, como que nós fazemos as mudas para plantar na verde do rio, espero que vocês gostem aí, compartilha, se inscreve, aqui tá o Chepetel, não é Chepetel bruto, aí o pescador bruto, celular descarregou lá gente, no riozinho aí, eu vou deixar uma dica aí para vocês aí, acompanhem, aí gente, você vai pegar o esterco de vaca e vai misturar aqui com a terra, bem misturado mesmo, mexe aqui, meia carriola de terra, aqui nós vamos plantar, fazer umas mudas de pitanga para plantar nas beiras de rio aí, daquela pitanga lá, moé nativo, é de enxergo, é de enxergo, é de enxergo, é um pezinho baixo, ele não cresce muito alto não, acho que uns dois metros e meio de altura, mas dá uma pitanga grandona, cadê o lixo, aqui ó, para cortar o lixo assim mais alto, para ter espaço para a raiz da planta, aí tem espaço para a raiz da planta, 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 para ir põe na água, vá aguando, para dar uma infiltração para as raiz da planta, para a raiz da planta, acompanha aí, tá pronto? aí ó gente, daí vamos enxer aqui de terra, vou deixar um espacinho assim sem terra assim, para depois pôr água e pôr mais estevo, olha a semente aqui da pitanga, tem um vizinho aí que tem o pé, aí deu a fruta para nós, nós tiramos as sementes e plantemos, vamos plantar, aí Amanda vai plantar uma também, põe as duas, se não nascer uma, daí tem a outra, mas semente que foi bem sequinha no sol, ela nasce, aí depois qualquer coisa, se nascer as duas, aí separa, planta cada uma numa cova, e aí e aí e aí e aí e aí e aí não tem muito segredo agora tinha ae duas duas uma grudada na outra é isso aí gente compartilha aí se inscreve dá uma força pra nós é isso aí gente aí ó cada três quatro dias vai morando vai morando até nascer bastante livro que ainda para cortar o enche tudo isso aí acompanha nós ea manda por ele até que filme o pintinho dela o franguinho dela aí que tá nossas galinhas aí Amanda vai pegar não Patrícia vai comer da galinha não pode uma coisa dessa pega devagarzinho minha filha para não machucar vai eu mandei deixa eu pegar aí tá por fora vem Amanda cadê os outros segura aí aí não Amanda levanta que isso não é perigoso Amanda vira de frente já botou aí aí bonito em quantos quilos tem esse pintinho Amanda 10 quilos 10 quilos 10 quilos é isso aí gente acompanha nós aí até o próximo vídeo pode deixar ele no chão né aí é isso aí gente eu vou agradecer os gritos em geral aí dá uma força para nós aí não esqueça de compartilhar se inscrever assistir o vídeo até o fim até o próximo vídeo vídeo aí dá uma força para nós aí estamos juntos Tchau